Shopping mais acompanhou durante o ano os momentos da obra do Ville de France. Estamos mostrando para vocês aí, Douglas, Rack Empreendimentos Imobiliários do Ville de France. É, o Ville de France agora entrou na fase final de conclusão de obra, então em março do ano que vem nós estamos fazendo a entrega definitiva. E está aí o prédio quase pronto, convido a todos para conhecer o empreendimento, o apartamento modelo, vale a pena, está muito bonito. Padrão, show de bola? É aquele padrão que você já conhece, a gente já está há mais de 20 anos no mercado, então a gente já levou bastante o padrão, né? Entrada e saldo? Uma entrada em torno de 40% e o saldo em 60 meses, é uma negociação mais para final de obra, né? Gente, olha só, site rack.com.br e o telefone 4733663843. Está aí quase prontinho o Ville de France da Rack Empreendimentos Imobiliários.